Vem cá, você sabia que a Intel tem o seu próprio sistema operacional baseado em Linux focado em performance e em segurança? Esse aí é o Clear Linux Project da Intel, um sistema que costuma impressionar nos benchmarks por deixar outras distos pra trás aí mundo afora e que hoje você vai entender melhor como funciona, afinal ele não é uma distribuição qualquer e tem várias particularidades Supostamente quem tem um hardware Intel poderia tirar muita vantagem dele, supostamente E galera, falando em otimização, o nosso patrocinador Hostinger também otimiza os servidores Linux que você usa por lá pra garantir que o seu site tenha a melhor performance possível Eles fazem isso usando o Lightspeed ao invés do Apache como servidor que apesar de ser uma solução diferente, continua suportando os arquivos .editc access tradicionais O Lightspeed tem arquitetura orientada a eventos, um mecanismo de cache avançado também além de outros recursos de segurança integrados E se você usar o plugin de cache do Lightspeed integrado ao seu WordPress você pode esperar melhorias significativas na performance do seu site Sabe como é, né? Se o seu cliente está acessando ali o seu site com maior velocidade é menor a probabilidade dele abandonar a compra do seu produto ou simplesmente sair do seu site Nós usamos o Lightspeed no site hospedado na Hostinger do DioLinux, o DioLinux Play e realmente funcionou muito bem Pra conhecer todos os serviços que a Hostinger oferece, acesse hostinger.com.br barra DioLinux E se quiser um descontinho na hora de comprar algum produto ou testar alguma ferramenta deles é só usar o cupom DioLinux também Eu deixo o link aqui na descrição pra facilitar pra você Confere lá Não, nem vamos terminar essa vinheta inteira aqui porque não tem tempo pra perder Geralmente eu mostro os benchmarks que eu faço com os sistemas mais na parte final do vídeo depois que tudo foi contextualizado Mas dessa vez, nós vamos inverter Os testes foram rodados na mesma máquina de sempre que tem processador Intel, inclusive O DioLinux é um sistema Rolling Release e Bleeding Edge até certo ponto É meio complicado Mas eu explico pra vocês um pouco mais depois Então, utilizando o Kernel 5.15 Os resultados que eu tive foram Como direi? Decepcionantes, talvez Não que o sistema tenha ido mal ou qualquer coisa assim Ele só não impressionou muito Não tanto quanto eu esperava Ainda que em alguns testes, como o da Unendini Superposition ele tenha tido a melhor pontuação entre os Linux No Blender ele só ganhou do Windows No Geekbench, que mede performance de CPU pra tarefas diversas Onde supostamente as otimizações feitas pela Intel com o seu próprio hardware poderiam aparecer e fazer diferença Nós tivemos resultados medianos No teste com o Firefox, que vem nativo Nós tivemos o resultado Eu diria dentro do esperado pra essa versão 94 do Firefox As únicas distros que eu testei com essa mesma versão do browser foram o Art Linux e o Manjaro Então, tá ali, né? Nada de muito impressionante Como você pode ver Em games, ele não foi péssimo Mas não foi excelente também Se a gente observar apenas o desempenho do Clear Linux nesse segmento Ele claramente não se destaca de qualquer uma das outras distros Porém, esses resultados talvez não reflitam no cenário completo Afinal, em testes feitos pela Foronix por exemplo, usando até outros processadores em tarefas voltadas para desenvolvimento especificamente Ele costuma sim se sair muito bem Então, o objetivo do projeto de ser interessante para programadores pode se justificar com isso A questão aqui, pessoal é que o Clear Linux Project na Intel não é interessante só pelo desempenho apesar disso ser um fator mas pela abordagem de como o sistema é construído e mantido E olha só que legal Você pode baixar aí o Clear Linux diretamente lá do site clearlinux.org O sistema tem lançamentos contínuos ou seja, como eu já tinha dito ele é uma rolling release e procura trazer os seus softwares em bundles além de ter as chamadas atualizações delta eles têm uma organização estrutural única não sendo baseado também em nenhuma outra distro ou seja, é um sistema independente Segundo a Intel a ideia do Clear Linux é otimizar a performance no hardware deles especialmente e entregar um sistema que desenvolvedores possam usar seja para desenvolver aplicações ou até em seus servidores com uma abordagem de segurança e atualizações um pouco diferentes para você entender esses conceitos diferentes vamos começar pelo começo que é o instalador do sistema logo depois de você dar boot na ISO dele aí no seu pendrive o Clear Linux OS tem um instalador próprio com um visual bem agradável até eu diria produzido pela própria Intel o contra é que ele não tem versão em português por ali mas como a interface dele é o Gnome você pode alterar o idioma depois na instalação se quiser lá no Gnome mesmo desse jeito mesmo que a instalação não seja em português o sistema em si pode ser a instalação oferta modos onde o sistema pode fazer dual boot você pode também criptografar o seu disco escolher se quer um kernel bleeding edge ou um kernel LTS configurar seu sistema vai se atualizar sozinho também tem bastante opções você também pode optar por ali por enviar dados de diagnóstico a Intel essa telemetria que ele tem é desativada por padrão mas você pode ligar se quiser ajudar além disso você tem a opção de instalar bundles adicionais e a instalação segue aí no caso de forma tradicional até que você receba uma mensagem de que precisa reiniciar o sistema para começar a utilizar mas vamos falar sobre esses tais bundles que eu já comentei algumas vezes o que que são eles? como funcionam? para que servem? esse é um grande diferencial do Clear Linux para isso a gente precisa entender na verdade como é a estrutura do Clear Linux OS da Intel primeiro passo é entender o conceito de stateless empregado nessa distribuição Linux para isso podemos usar a ótima documentação que a distribuição tem olha só em um sistema Linux tradicional como um Ubuntu da vida os dados gerados pelos usuários os dados gerados pelo sistema e os arquivos de configuração podem acabar se misturando em vários diretórios por exemplo se você for verificar e a pasta TTC da sua distro agora da sua distro tradicional vai ver que existem vários arquivos gerados por conta da ação do sistema operacional entre arquivos que só existem por conta da sua ação direta como arquivos de configuração que você mesmo criou ou criou indiretamente através da instalação de um programa ou algo assim além de outras pastas como o User Share entre outras coisas o Clear Linux muda esse conceito separando distintivamente coisas relacionadas ao usuário ao sistema operacional e aos arquivos de configuração por exemplo tudo o que está dentro lá do barra USR do Clear Linux exceto o barra USR barra local é gerido pelo próprio sistema operacional qualquer mudança que a gente fizer nesse diretório pode ser removida em um upgrade de software do próprio sistema os únicos locais do sistema operacional onde os usuários gerenciam os arquivos completamente são o barra USR barra local o barra ETC o barra OPT o barra VAR e o barra HOME naturalmente e se você está nessas aí de meu Deus quanto barra que é isso aí eu não entendi nada a gente tem um vídeo aqui no canal que explica como funciona o diretório raiz do Linux eu vou deixar aqui na descrição para você conferir assiste lá depois porque você vai aprender bastante coisa beleza mas voltando isso quer dizer que você pode resetar o sistema do Clear Linux completamente apagando as pastas barra ETC e barra VAR sem medo coisa que em outros sistemas pode gerar muitos problemas de funcionamento as atualizações chegam em bundles são automáticas por padrão ainda que você possa desabilitar e se você quiser e são atualizações delta como se chama então além disso elas ocorrem também até duas vezes por dia em alguns momentos mas o que que tudo isso quer dizer vamos para os bundles primeiro bundles na verdade são pacotes com conjuntos de softwares que instalam vários componentes para realizar uma atividade as atualizações e os bundles no Clear Linux são gerenciados pelo SWPD abreviação e de software update muito provavelmente eu não encontrei isso na documentação mas esse é um palpite fácil de fazer se quiser brincar de trava-língua pode chamar de super super e olha só a gente pode ver na verdade alguns exemplos de bundles no GitHub eu acho que vai ficar um pouco mais claro para você então se por exemplo a gente usar o comando sudo SWPD bundle add games o conceito aplicado pelo Clear Linux vai instalar uma série de softwares dentro desse conjunto para viabilizar games no sistema se olharmos o código do bundle isso significa que ele vai instalar vários jogos e softwares como super tux cart lantres entre outros assim como várias bibliotecas necessárias para dar suporte a esses softwares e para você jogar incluindo Steam e vários outros elementos como drivers para mouse download tech joysticks e várias outras coisas o conceito não é instalar apps individuais via o repositório do Clear Linux isso nem é possível ao invés disso você instala tarefas faz sentido para você se a sua tarefa é jogar ele vai trazer tudo o que ele tiver relacionado a games na verdade existem alguns bandos de pacotes únicos como o do Atom aquele editor de texto por exemplo alguns outros também mas o próprio nome bundle faz referência a esse conjunto de coisas talvez você ache a abordagem desnecessária para alguns casos por exemplo aí no caso de games mesmo que você não queira jogar super tux cart quando você instalar esse bundle ele vai trazer isso ou vai trazer o Libretbag que é meio que o driver para os mouses da Logitech mesmo que você não tenha nenhum mouse dessa empresa e eu sei que parece meio esquisito mas lembre-se que o Clear Linux foca em desenvolvedores especialmente e por exemplo um bundle de Perl pode ajudar quem precisa trabalhar com essa linguagem ele vai instalar todo o necessário para um profissional trabalhar com ela claramente existem aplicações e aplicações né aplicações onde a ideia dos bundles é mais efetiva e existem bundles também para diversas tarefas e aplicações diferentes que a gente pode listar por ali esses bundles do Clear Linux funcionam na prática de uma forma semelhante aos metapacotes do Ubuntu tipo o metapacote Ubuntu traço desktop que instala na verdade uma série de outros pacotes que fazem parte dele porém na prática é diferente porque a ideia é que o SWPD nunca gere em hipótese alguma problemas de dependências no sistema porque os bundles são pacotes mais ou menos fechados dentro da proposta que eles têm com todas as dependências necessárias de forma semelhante agora sim fazendo um paralelo ao que acontece com os flatpacks mas ao invés de um programa muitas vezes é um conjunto deles fez sentido o que nos leva ao processo de atualização que é diferente também do que atualmente nós temos nas distos populares a atualização de programas do Clear Linux funciona mais ou menos assim o sistema vai verificar se existem atualizações com os servidores da Intel automaticamente por padrão como eu já disse o servidor de atualizações vai prover os arquivos de upgrade caso exista alguma diferença e os metadados de conteúdos com todas as versões dos softwares se as versões locais estiverem diferentes dos servidores então tem uma atualização para ser feita o SWPD pega esses arquivos e modifica somente os arquivos que precisam da mudança no sistema operacional ao invés de ser um pacote completo essa é a chamada atualização Delta eu vou tentar fazer aqui um exemplo lúdico para você entender como esse lance de atualizações Delta vai funcionar dentro do Clear Linux e para isso eu preciso que você imagine um programa que você conhece por exemplo Firefox vamos imaginar que o Firefox recebe uma atualização onde a única coisa que mudou nessa atualização foi o logo do aplicativo então esse update serve para trocar o ícone do programa no Ubuntu e outras distros uma atualização do Firefox significa que você vai baixar esse novo pacote do Firefox novinho em folha sendo que ele tem aí praticamente 60 MB beleza a questão é que a única coisa que mudou nessa atualização é a logo do programa isso faz com que a diferença entre a versão anterior e a nova seja na verdade tecnicamente um arquivo de imagem que representa o logo provavelmente de alguns kilobytes apenas fazendo com que por conta de um arquivo de imagem você precise baixar todo o software de novo o Clear Linux funciona de forma diferente nessa mesma situação se a única mudança no software é o arquivo de imagem isso vai ser a única coisa que ele vai baixar nesse modelo de atualização o Clear baixaria apenas alguns kilobytes lá a imagem nova ao invés dos 60 MB do Firefox completo e se parar para pensar essa questão ameniza completamente aquele lance que eu tinha falado das atualizações poderem ocorrer até duas vezes por dia pode ser que elas aconteçam e você nem perceba porque frequentemente aí os downloads vão ser bem pequenos só com essas diferenças tipo é bem comum que os patches de segurança do Kernel Linux sejam bem pequenos em tamanho alguns kilobytes também em uma distro tradicional seria necessário baixar e instalar uma nova versão completa do Kernel para aplicar esse patch e no Clear Linux isso não é necessário somente o patch vai ser baixado e aplicado sem dúvida é uma forma eficiente especialmente quando se fala em otimização de tempo e até mesmo de banda de download como a gente sabe isso pode ser fonte de muito custo quando a gente está falando aí de algum serviço em nuvem por exemplo tem muitas outras coisas interessantes sobre esse sistema que eu poderia comentar aqui mas infelizmente a gente não tem tempo para tudo isso não galera mas eu vou recomendar que você lê a documentação e teste essa distro para saber mais é um sistema de fato bem interessante mas calma que não acabou ainda eu vou parar de falar da parte técnica dele porque tem outras coisas interessantes bom apesar de ser um sistema da Intel ele pode ser instalado em processadores da AMD também sem problema nenhum tenho certeza que alguém teria essa dúvida afinal o Kernel Linux que ele usa é genérico e tem drivers para todos os CPUs e na realidade algumas otimizações que a Intel faz para o hardware dela para tirar mais desempenho segundo relatos da internet o quanto a gente pode confiar nisso podem acabar beneficiando os CPUs da AMD também eu já tinha mencionado lá no início mas a distribuição utiliza Gnome por padrão e por ser Rolling Release e Bleeding Edge sempre vai estar nas últimas versões de tudo o sistema é muito veloz e responsivo mesmo utilizando o Shorg não tem um excelente suporte pelas placas da NVIDIA lá na documentação tem um How To mas dá desânimo só de olhar se você puder usar no hardware Intel tem dúvida vai ser bem melhor ou até da AMD mesmo por padrão a Gnome Software já vem com suporte a Flatpacks e ao FlatHub habilitado então você pode instalar qualquer Flatpack ou AppImage na distro facilmente o que complementa o esquema de bundles que o Clear Linux tem não tem uma forma fácil de utilizar snaps por exemplo se isso for um deal breaker para você ser uma distro independente tem os seus pontos fracos o FlatHub e os AppImage complementam bem o sistema o que ele pode oferecer em termos de aplicativo como eu tinha mencionado mas fora isso o repositório do Clear Linux não é muito grande ele tem apenas aí 4 mil pacotes o que é pouco perto de um Debian ou um Watch da vida que tem mais de 50 mil então cabe a você observar se tem os programas que você quer porque até instalar um Google Chrome da vida pode ser complicado no Clear o Chrome mesmo está no FlatHub Beta então essa pode ser uma forma de você contornar o problema caso você queira utilizar esse navegador porque o método oficial é um pouco mais mais trabalhoso para o meu uso Clear Linux não trouxe nenhuma vantagem em particular a parte do desempenho ali para as atividades que mais me importam realmente não foi um fator diferencial como você viu no início do vídeo mas eu não posso negar que eu achei super interessante essa abordagem com os bundles e as atualizações Delta isso certamente tem a sua utilidade não esqueça de deixar o like para prestigiar o nosso trabalho e torne-se um membro do canal também tem muito conteúdo exclusivo para você te esperando lá no DioLinux Play além de outras vantagens como o servidor do Discord exclusivo para os membros onde você pode conversar diretamente comigo e com os outros membros da equipe você também pode apoiar o nosso projeto comprando produtos do DioLinux lá na DioStory em parceria com a loja dá uma conferida depois porque tem vários presentes ótimos para esse final de ano até uma próxima valeu e falou